Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, amigas e amigos da imprensa, amigas que estão na galeria desta casa, eu fico triste quando eu vejo, eu estava ali pensando e lembrando dos oito anos de governo Jorge Viana e de todas as obras que foram realizadas no nosso estado, todo esse período de transformação do Acre. E o grande puxador desse carro foi o governador Jorge Viana, nosso ex-governador. Um homem que pode entrar para a história do nosso estado e acredito que vai entrar, como aquele que olhou com carinho pelo nosso povo, que olhou pelo Acre como um todo e que tanto fez pelo nosso estado, como eu estou dizendo aqui. E vejo hoje pessoas ver a tribuna dessa casa e chamar o governo do PT, chamar o governo do PT de ladrão, acusar de corrupção pessoas que se doaram pelo nosso estado, pessoas que tiveram coragem de enfrentar o crime organizado, que tiveram coragem de fazer o sonho da integração estar se tornando realidade. Eu fico muito triste. Eu fico muito triste. Você vê o Tássio de Brito, professor Tássio de Brito, homem sério, homem honrado, um simples militante do Partido dos Trabalhadores, que tanto fez, ajudando o nosso governo, que deixou sua família, que se empenhou pelo povo do Acre, que emprestou o seu nome e o seu trabalho, até mesmo na BR, hoje está sendo acusada dessa tribuna de ladrão, de ter desviado 22 milhões. Ainda ontem eu visitei o Tássio de Brito lá na sua farmácia, onde estava trabalhando, e eu fico pensando, o que está pensando a família do Tássio de Brito? Do que valeu? Você trabalhar, você se doar, largar a sua vida pessoal, para ajudar o povo do seu estado? E hoje está sendo chamado de ladrão? Hoje estão tentando jogar na vala comum da corrupção? Rapaz que acabou com a corrupção desse estado, foi o governo do PT e da Frente Popular? Quem é que não sabe disso? Quem é que não sabe que o governo do estado era balcão de negócio? Quem é que não sabe disso? Quem é que não sabe que desvio de recurso, e que o parque da maternidade, não tinha sido concluído? Até a nossa entrada aqui, quem é que não sabe disso? E hoje querer dizer que o governo do PT é corrupto? Hoje querer dizer que os secretários, do ex-governador Jorge Vianda, e até mesmo do governador Bilmarx, e querer questionar o posicionamento do nosso governador em defesa da sua equipe? Em defesa do governo que acredita? Rapaz, é um pouco demais. Quando eu vi a tribuna dessa casa, há duas semanas atrás, e falei para o pessoal, não torcer contra a BR, vamos torcer a favor, foi o maior alvoroço do mundo. Olha, pessoal, vou dizer uma coisa aqui, essa BR, como já disse o deputado Talmaturgo, como tão bem disse o nosso líder do governo, o deputado Moisés Diniz, ela vai ser concluída sim. E aqueles que estão torcendo contra, que não querem que aconteça, vão ter que engolir isso. A BR vai sair, o nosso governo é um governo digno, é um governo sério, é um governo de pessoas honradas, e sobretudo, compromissado com o povo da nossa terna. Digo isso, falando aqui em nome do governador Jorge Viana, que é um homem honrado e que muito fez pelo povo do Acre, pelo simples Tácio de Brito, que também é um homem honrado e que muito fez pelo povo do Acre, e pelo nosso governador, Binho Marques, que assumiu esse governo, dizendo que ia fazer muitas pequenas obras, mas que já tem feito muitas obras grandes e vai fazer muito mais. Um dia desse eu estava dizendo que quando a gente se encontra, ou é para inaugurar obra, ou é para lançar obra, e isso está sendo feito no governo do PT, isso está sendo feito no governo da Frente Popular, e estão querendo nos jogar na vala comum, chamar de ladrão, isso é um absurdo, nobre deputado Luiz Calisto, isso é um absurdo. Por ordem, eu vou dar uma parte para o deputado Moisés Diniz. Então, deputado Luiz Calisto, não diga que é palhaçada, deputado, por favor, me respeite, me respeite. Cedo, uma parte para a vossa excelência. Deputado, eu queria lhe pedir desculpa pelo termo, mas é porque essa tribuna, ela é uma coisa séria. Vossa excelência te estimunha de que eu me levantei, não falei, levantei o dedo lhe pedindo a parte, e fui o primeiro. E não existe regra no regimento que vossa excelência tem que dar para o primeiro. Mas, é praxe se dá o a parte na ordem dos pedidos. Portanto, lhe peço desculpa pela palavra, mas também faço esta observação de que o a parte tem esse detalhamento. deputado Ney Amorim, eu imaginava que vossa excelência assumisse esta tribuna e fosse ficar triste pelas condições que estão as estradas de Feijó a Cruzeiro do Sul. Todas esburacadas, o asfalto se derretendo, as obras desbarrancando. Talvez este fosse um motivo bem melhor para que vossa excelência ficasse triste. Já disse e reafirmo, essa história de colocar alguém de vítima, o coitadinho do tácio de brito que está lá na sua farmácia, isso não vai convencer ninguém. se o tácio de brito fosse exatamente aquilo que vossa excelência disse, um homem destemido, um homem que doou sua vida pelo deracre, um homem que doou a sua vida pela causa do acre, o governador Binho Marques certamente o teria convocado para integrar a sua equipe de governo. O Nakamura, todos sabem por quais razões o governador Binho Marques o demitiu, dos esquemas dentro do deracre. Não é essa história de coitadinho que o tácio de brito, nós temos um fato. A Polícia Federal, através da sua Polícia Técnica, do seu Instituto de Criminalística, constatou que o asfalto está fora da especificação. E não é verdade, não é verdade que o Ministério, que o Tribunal de Contas da União tenha referendado todas as obras do Estado do Acre. Tanto não é verdade, tanto isto é uma mentira, que contrataram aquele ex-procurador geral da República, sem licitação inclusive, para atuar na defesa dos quase 500 milhões de reais que o DERACRE tem no Tribunal de Contas em processo de investigação. contrataram um ex-procurador aí, um procurador geral de justiça do Ministério Público Federal aposentado. Ora, todos nós sabemos, e eu sei muito mais do que Vossa Excelência, porque sou da região, que lá é dificultoso, que lá o transporte é mais trabalhoso, muito mais trabalhoso. mas é exatamente por esse motivo que o quilômetro de assalto custa quase 3 mil...